Oi gente, tudo bem? Começando mais um dia, mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. Seja muito bem-vindo, pode entrar. A casa é sua. Bem-vindo ao meu diário. É o diário de uma dona de casa que ama muito o seu lar. Pode entrar. Hoje vamos o que, gente? Vocês viram o último vídeo que nós desmontamos aqui a decoração de Natal? Ó, tem coisas lá fora. Sim, a gente está arrumando. Desmontei a decoração de Natal. E agora nós temos que o quê? Decorar a casa, arrumar a casa para o ano de 2021, né? Eu falei no último vídeo que na Páscoa eu vou decorar a casa também. Normalmente eu decoro a casa pra Páscoa, pra espera, né? Da Páscoa ali. No período da quaresma ali eu faço a decoração da casa. Então, eu já estou também aqui pensando no que fazer, como fazer. Mas não vou ficar com a casa parada, esperando, né? Que chegue lá a quaresma. Então, eu já vou decorar e estou tendo algumas ideias aqui. E vocês vão acompanhando aqui no vídeo comigo essa nova decoração aqui da casa. Pra começar, eu vou usar uma dica de vocês, que é pegar e tirar essa árvore daqui. E eu vou colocar essa árvore do lado de cá, gente. Vou trazer a árvore pra cá. E vou deixar aqui essa parte aqui aberta, entendeu? Sem nada, porque tá... Olha só, gente. Tem folhinha caída no chão, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo o que que é? É a tampa do fogão, porque eu tava fazendo o meu café da manhã. Ai, eu não tirei esse daqui, ó. Tirei tudo de Natal e não tirei esse daqui, ó. Olha aqui. Tem que tirar também, tem que lavar. Fui fazer uma tapioca. Me disse que tu também é assim, ó. Fui fazer uma tapioca. Olha a sujeira que eu fiz no fogão. Vou fazer uma tapioca só. Ó, tem as coisas aqui pra arrumar. Não sei o que que eu tava tomando café, sei lá, carregando. Mas, então, tá. Vou tirar esse daqui e vou colocar pra lá, ok? Aqui vai continuar basicamente a mesma coisa, gente. Vou deixar desse jeito aqui mesmo. Olha a jiboia como ela tá crescendo. Ai, gente. Que lindeza, tá? Tá que tá indo. Tem que arrumar aqui, ó. Tirar aqui, ó. Que arrastou aqui. Acho que foi isso daqui que arrastou aqui. Sei lá. Mas estragou ali, né? Tem que tirar aqui, ó. Também. Organizar aqui em cima também. Eu vou organizar. Eu tava pensando em pegar e colocar a jiboia pra cá. E esse aqui levar pra ali. Mas, aqui, ó. Fica os dois, tá vendo? Não sei o que que eu vou fazer. Acho que eu vou deixar a jiboia ali mesmo. Aqui em cima, agora que eu tirei aquela partezinha. Que eu até tinha montado no último vídeo. Quando eu fui finalizar. Que eu não tinha tirado. Mas, depois eu finalizei o vídeo e tirei, tá? Aquela parte aqui que tava de Natal. Quero ver se eu faço alguma coisa aqui. Mas, talvez, não seja hoje. Já tô há tanto tempo dizendo que eu vou fazer, né? E, até agora, não achei nada que eu olho e falo. Meu, vai ficar tão legal ali. Me dêem dica, gente. E esse cabo, gente? Ele tem que ficar aqui. Ele tem que ficar aqui, né? Ninguém me obriga. Mas, é que eu deixo ele aqui. Porque eu passo as informações do computador por esse cabo pra cá. O cabo HDMI, entendeu? Então, ele passa pra cá, pra televisão. Pra gente assistir filmes. Eu gosto, também, às vezes, de editar. Olhando aqui. E, aproveitando, dá uma olhada aqui, ó. No computador, eu editei hoje. E tá lá no canal Deise Criativa. Esse balanço aqui é um balanço em miniatura, feito com palito de picolé, pra bonequinhas, gente. Vou deixar aqui no bloco de informações. Eu fiz o balanço e fiz o escorrega. Então, ó. Não perde tempo. Quer aprender a fazer? Vai lá no Deise Criativa. E, caso você não queira aprender, mas você quer ver passo a passo, os DIYs, projetinhos fáceis, coisas criativas que você pode usar aí no seu ar, na sua casa, na sua vida. Então, corre pra lá, Deise Criativa. Já se inscreve lá no canal. Ó, nessa primeira semana do canal, eu já postei itens, né? A artesanato que você pode usar pra sua organização, que seria pro seu trabalho, pra sua organização em casa. Pra seus filhos, pra brinquedos, e também pra decoração da casa. Então, é tudo isso que vai ter lá. São passo a passos que você pode usar dentro da sua casa. Ó, lá tá tudo ok. Tá arrumadinho. Eu só tô ali com os travesseiros, gente. Tá um travesseiro ali, outro travesseiro lá. Porque o meu bonito lindo do meu ar-condicionado, ele pingou em cima dos travesseiros. Daí eles tão assim secando. Carol tá aqui dormindo ainda, por isso que tá o ventiladorzinho ali ligado. Ela tá aqui, ó. Os pezinhos dela ali, tá vendo? Aqui também, ó, gente. Tá organizado. Tem esse daqui que eu te falei, né? Coloquei as caixinhas aqui, que eu também te mostrei no último vídeo. A airfryer eu deixei aqui, porque eu ia, eu vou usar ela hoje de novo. Daí eu acabei não guardando ela ali. Deveria ter guardado. E esses aqui são suportes de balão, que eu peguei emprestado do meu pai. Pra emprestar... Peguei emprestado do meu pai pra emprestar pra minha cunhada, pra aniversário de 15 anos da minha filhada. Daí ela trouxe pra cá. Eu peguei, borrifei álcool e deixei aqui. Vou deixar um tempinho aqui. Pra depois entregar pra eles, né? Gente! Que dia! Que dia! Terminei agora de editar o vídeo. E já tá escuro. Tá tudo basicamente do mesmo jeito que tava aquela hora, gente. Mas terminei agora. E assim, estragou a minha airfryer. Queimei pãozinho de queijo. Mostrei tudo isso pra vocês aonde? Lá nos stories. Vocês viram em tempo real. Então, se tu não me acompanha ainda, arroba diário da Deise. Corre pra lá que acontece coisa que não acontece aqui, meu bem. Acontece coisa que não acontece aqui. Mostrei tudo pra vocês lá. Tava mostrando pra vocês pãozinho de queijo. E daí queimou a... Queimou não, né? Estragou a airfryer. E depois queimou pãozinho de queijo. E assim foi indo, né? Mas como eu falei lá, gente... A gente tá bem. A gente tá com saúde. É isso que importa. Agora eu vou dar um jeito nessa casa. Porque eu não quero dormir com a casa desse jeito. Amanhã é sábado. Então, eu quero estar com tudo certinho organizado. Pra mim poder sentar amanhã, gente. E organizar a próxima semana do canal. Entendeu? Então, eu já deixo... Porque nessa semana eu programei no domingo. Então, eu quero fazer o quê, gente? Eu quero no domingo descansar. Então, de amanhã eu faço toda essa programação. Canal, Instagram, né? Tudo. Tamo indo aqui, gente. Olha só. O meu quarto aqui, ó. Já tirei pó. Já varri. Já passei pano. Tá tudo ok aqui. Ali tem roupa pra lavar, né? Então, eu só peguei aqui vocês rapidinho. Porque eu tenho que tirar essa aqui da tomada, gente. Entrei aqui rapidinho. Deixa eu tirar. Vou colocar aqui em cima da cama. Ó, mas tá tudo organizadinho. Daí a roupa amanhã eu lavo. Tênizinho limpo. Tudo certinho aqui, ó. Roupa de cama já tá trocada, né? Então, aqui, ó. Só vou fechar. E agora eu vou aqui pro quarto da dona Carolina. Eu pedi pra ela vir aqui arrumar alguns brinquedinhos. Mas, ó aqui, gente. Criança, a gente sempre tem que dar do no jeito, né? Olha aqui. Brinquedo fora. Entendeu? Sempre tem uma coisinha ou outra fora do lugar, entende? Daí só vou organizar assim, mais ou menos. Porque depois da noite ela já vai tirar. Mas é que como eu vou varrer, né? Daí não tem como. Esse aqui vai ali dentro das caixinhas. Vou dar só uma arrumadinha. A cama, gente, foi ela que arrumou, tá? Ela agora nas férias, ela tá querendo sempre arrumar. Na verdade, né? Nas férias de pandemia, ela nem tá indo pra aula, né? Mas agora, nesses últimos dias, ela tá querendo sempre arrumar. Daí ela arrumou do jeito dela, sabe? Mas tá ficando cada vez melhor, gente. No início, né? Nem tampava aqui, ó. Aos pouquinhos vai aprendendo, né, gente? Eu não sei se eu cheguei a mostrar, mas olha só. Eu peguei uma dessas caixas assim, ó, pra colocar os brinquedos. E daí depois essa caixa vai aqui embaixo, gente. Ó. Fica aqui embaixo da cama dela. Dá certinho. Daí lógico, né, gente? A cama tá assim, porque, né? Como eu acabei de falar pra vocês, foi ela que arrumou, né? Mas fica bem bonitinho, ó. Fica bem certinho, bem legalzinho. Aqui quebrou, gente. Esse guarda-roupa aqui tá... Na verdade, a gente tem que trocar esse guarda-roupa. Tá todo quebradinho. Aqui, ó. Esse daqui era um trabalhinho da escola dela, que já estragou. Eu vi que... Acho que até ela já jogou fora o rabo dele. Tinha um rabinho aqui. Também já vou passar... Pegar já joga fora. Essas bonequinhas aqui, gente. Ela brinca aqui na casinha. Eu vou deixar aqui na casinha mesmo. Depois ela vai pegando, né? Porque ela tá brincando. Olha só o que ela ganhou do pai e da mãe aqui. Olha que coisinha fofa. Pra decoraçãozinha de Natal da casinha. Agora eu vou erguer as cadeirinhas aqui e bora varrer, né? Varrer, passar um paninho. O banheiro tá limpo, gente. Mas agora, ó, pra lavar ali a... Como é que é? Isso aqui mesmo? A pia, sabe? Eu gosto de lavar com esse sapólio. Daí eu pego uma esponjinha. Essa aqui é a esponjinha própria pro banheiro, né? E eu passo o sapólio daí na pia ali, tudo certinho. Terminando de secar aqui a pia. Ó, minha pia... Isso aqui é vela de plástico, sabe? Ó, daí aqui, ó... Também limpei e passei o paninho. Daí tu tá vendo aqui, ó... Consegue ver que tem as sujeirinhas aqui? Então, gente... Daí vem aqui, ó... Com papel higiênico, assim, ó... E tu vai passando ele. Também dá pra tu usar o bombril, gente. Já mostrei pra vocês aqui a dica do bombril também. Esponja de aço. Se não é bombril, é marca, né? Mas eu já falei pra vocês que eu tenho maneiro de chamar de bombril, né? Mas, ó... Tu vem passando... Ele é seco, tá? O paninho seco. O paninho... O bom... Esse negocinho aqui é seco, tá? O papel higiênico. Daí tu vai tirando tudo. Olha só, gente. Que bacana que fica. Ó isso. Tá vendo? Daí, lógico, tá caindo essas poeirinhas aqui. Tá vendo aqui? Ficando poeirinha, né? Eu não passei o pano no chão ainda. Depois eu vou passar, né? Mas é só pra te mostrar aqui, ó. Olha a diferença. Aqui, ó. Ficou um tantinho, ó. Daí tu vai arrumando, né? Porque eu tô segurando vocês, né, gente? Olha o que eu decidi fazer, gente. Eu tenho... Sabe essas peças aqui? Essa aqui é de MDF. Eu comprei isso daqui pela internet. Meu, foi pro aniversário de dois anos da Carol. E eu tenho ali guardado. Usei as... Ah, não. Não foi esse que eu usei no aniversário da Carol agora desse ano? Ou foi? Não lembro. Mas olha só, gente. Daí eu tô usando eles agora. Tô arrumando eles pra colocar aqui, ó. Olha que legal que ficou aqui, ó. Com esse. Daí fica pendente ali. Daí eu fui lá fora e peguei mais outro. Lá fora que eu digo porque tá ali na lavanderia, né? Tá guardadinho ali numa caixa ali. E daí eu vou colocar aqui pra esse outro aqui. Porque ele estava com esses vasinhos viradinhos. Eu acho que vai ficar bem bacana, né? Enfim, terminei, gente. Olha só o que eu fiz. Sabe aquela colcha que eu tava usando em cima da cama? Então eu resolvi trazer ela pra cá. Olha aqui. Tá vendo? E daí é que tá aqui. Eu vou lavar amanhã pra... Aqui. Tava aqui, né? Vou lavar amanhã pra colocar lá na cama. Certo? Olha aqui. Coloquei daí aquela flor ali que vocês tinham falado. Pra tirar ela daqui, ó. Daí eu tirei. E ficou bom mesmo. Olha aqui, gente. Ficou bem espaçoso aqui. Vou ter que ver essa questão aqui dessa partezinha, né, gente? Mas enfim. Aqui continuou desse mesmo jeito, ó. Ficou assim. Coloquei aqui essa cestinha rosa. Que dentro é um pra cozinha bem fofinha que ficou. Tô com louça ali. Que eu tô lavando. Mas olha só. Ficou bem... Coloquei essa cestinha rosa. Com a banana. Aqui ficou assim desse jeito. Aqui ainda está, gente. Sim. Pra mim plantar o pimentão. Tá aqui. Aqui eu coloquei nesse potinho aqui a plantinha. Ficou assim. Aqui eu mudei. Olha só, gente. Coloquei as xícaras rosinhas. Esse daqui que eu fiz que era pro cantinho do café que ficava lá. Lembra? Quem me acompanha aqui no canal já há mais tempo viu. Se você não viu, vou deixar aqui. Que eu fiz um cantinho do café todo assim fofinho, ó. Daí eu coloquei aqui. Ficou aqui essas duas plantinhas. Por enquanto tá aqui a Santa Ceia. E aqui eu coloquei essa daqui também. Tá? Então, eu tenho duas. Uma aqui e outra aqui. Aqui em cima da mesa. Olha que fofo, gente. Achei que ficou tão fofo essa cozinha. Tão meiguinha. Coloquei esse daqui, ó. Que eu ganhei lá da Jack Tomasi. Olha que lindo. Aqui tem ovo. Que eu tenho que depois colocar na geladeira. Mas olha só, gente. Que lindo que ficou. Ai, eu amei. E aqui eu ensumo. Agora tu vai ver o horário. Tu vai falar... Ó, gente. Meia noite e vinte. Mas olha só que legal. Que legal. Legal. Que ficou aqui. Coloquei então aqui os remédios que a gente toma diariamente. E aqui são remédios que eu... Tipo, termômetro. Termômetro pra... Enjoo, né? Náuseas, né? Esse aqui é o remédio da Carol. Então, eu deixei aqui. E nesse daqui são remédios diários meus e do Jason, certo? Coloquei aqui esse passarinho aqui. Que eu achei que esse passarinho rosa combina super com esse tom rosinha que eu coloquei aqui, ó. E ficou assim. Ai, gente. Eu amei demais. Olha, me diz o que tu tá achando. Que eu gamei do jeito que ficou. Esse pano ali não tá nada legal, né? Esquece o pano. E olha assim. Top, né? Agora tu vai lavar a louça. Ó aqui, gente. Eu cheguei a falar que queimou o pão de queijo. E olha só o que que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Grudou tudo, gente. E eu não vou dormir deixando isso aqui desse jeito. Agora eu peguei aqui, ó. Vou tentar com a pasta cristal ou com essa pasta urca aqui. Já peguei aqui também a palha de aço, né? Bombril. Pra limpar. E o restante tá tudo ok, gente. Prontinho, gente. Ó. Tudo pronto. Tudo no seu santo lugar. Olha que lindo que ficou, ó. Eu amei o jeito que ficou. Ah, eu quero te mostrar o que eu fiz aqui na pia. Que acabou o detergente. Eu pedi pro Jason trazer pedra de sabão. Sabão em pedra, né? Eu coloquei ali, mas eu guardei a parte de cima pra quando eu quiser colocar detergente ali. E ficou assim, ó. Ficou legal, né? E eu quero te mostrar o resultado aqui, ó. Olha aqui. Foi com a pasta cristal, tá, gente? Tirou tudinho. Olha o brilho que ficou. Top, né? No mais, ó. Tudo ok. É até uma vergonha aparecer aqui com essa cara acabada, né, gente? Mas muito obrigada por ter me acompanhado. Venci na glória de Deus. Consegui. Terminei. E agora vou tomar um banho. E vou descansar. Meu merecido descanso, né? Então, gente. Muito obrigada por ter me acompanhado. Muito, muito, muito obrigada. Já deixa aqui o teu like. O teu comentário, tá bom? Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.